Por que a Starship cai de barriga para baixo? Como funciona a engenharia insana por trás deste movimento, chamado de manobra suicida ou flip maneuver? Neste vídeo vamos detalhar cada procedimento desta insana manobra e ver o quão arriscado isso pode ser. Em setembro de 2016, durante o Congresso Internacional de Astronáutica no México, Elon Musk, o criador e diretor executivo da SpaceX, divulgou a sua visão ambiciosa de transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Ele concentrou-se principalmente na ideia de colonizar o planeta vermelho. Esta apresentação marcou o início de um grandioso e audacioso projeto que detém o potencial de converter a raça humana em uma civilização interplanetária. Como resultado de todos esses esforços, o projeto resultou no que conhecemos hoje como Starship, nome que é atribuído a todo o sistema de lançamento onde temos a nave principal, também chamada de chip, e o propulsor, apelidado de Super Heavy. Ambos os veículos são de proporções incrivelmente gigantescas. Pela primeira vez na história da exploração espacial, uma nave foi construída do zero com o propósito e a capacidade de transportar 100 pessoas ou mais para Marte. Com um design único, a Starship possui 4 flaps que proporcionam um controle de voo extremamente preciso, algo nunca visto antes. Isso é essencial durante a fase de queda controlada através da atmosfera, seja na Terra ou em Marte. A CIDADE NO BRASIL Em 20 de abril de 2023, a Starship realizou seu primeiro voo de teste, tornando-se o foguete mais poderoso e mais alto já lançado, superando até então o imponente Saturn V, que havia sido o maior e o mais potente foguete já construído pela humanidade. Muito diferente do Saturn V ou de qualquer outro foguete, ele incorpora uma manobra de pouso única e revolucionária que para algumas pessoas pode até parecer assustadora. Essa manobra envolve, em grande parte, a nave caindo controladamente de barriga e só retornar à posição vertical a míseros 500 metros do solo. Para compreendermos por que a SpaceX optou por este procedimento de pouso revolucionário e ousado, em vez de adotar a abordagem de pouso semelhante à do Falcon 9, que já foi amplamente testada e comprovada quanto à sua confiabilidade, é necessário entender a dinâmica envolvida na chegada de uma espaçonave a outro planeta. Quando uma nave se aproxima de outro planeta, seja a Terra ou Marte, ou em qualquer outro, ela enfrenta diversos desafios, sendo um deles particularmente perigoso, que é a tremenda velocidade excessiva que normalmente passa dos 20 mil quilômetros por hora. Para lidar com esse desafio, a equipe responsável pela nave adota uma estratégia inicial de colocá-la em órbita ao redor do planeta de destino. Isso permite que a nave reduza gradualmente sua velocidade de forma controlada, preparando-se assim para executar de maneira mais precisa e controlada o procedimento de entrada no planeta. No entanto, essa abordagem só pode ser adotada se a nave tiver combustível reservado especificamente para essa finalidade, o que geralmente não acontece. Além disso, essa manobra é mais demorada e aumenta muito a complexidade da missão, e por isso que as naves com os rovers entram na atmosfera dos planetas com uma velocidade muito alta, o que causa um superaquecimento. Por essa razão, é necessário equipar essas naves com escudos térmicos robustos. Por exemplo, no caso dos ônibus espaciais, que possuíam asas além do escudo de calor. Eles também precisavam adotar um ângulo de ataque íngreme e executar uma série de manobras em zig-zag enquanto desciam pela atmosfera terrestre. É neste ponto que a engenhosidade no desenvolvimento da Starship se torna notável. Assim como os ônibus espaciais, a Starship também entra na atmosfera em ângulo, enfrentando o superaquecimento e desacelerando gradualmente à medida que a atmosfera se torna mais densa. Para se proteger, ela é revestida com cerca de 25 mil placas que formam o escudo de calor. No entanto, em vez de planar como os ônibus espaciais costumavam fazer, a Starship mantém-se em queda livre de barriga para baixo. Mas essa queda é controlada e pode ser precisamente ajustada graças aos seus quatro flaps. A cerca de 500 metros do solo, a Starship ativa seus três motores Raptor com seu sistema de TVC, Thrust Vector and Control, que os direciona para sua vetorização máxima, reorientando a nave da horizontal para a vertical. Neste momento, os flaps traseiros são retraídos, facilitando ainda mais a manobra de rotação. Ao retrair os flaps traseiros e manter os dianteiros estendidos, reduz-se a resistência do ar na parte de trás da nave, o que facilita a rotação. Isso acontece porque com os flaps retraídos, há menos superfície em contato com o fluxo de ar, gerando assim menos arrasto em comparação com a parte superior da nave, onde os flaps ficam estendidos. No entanto, a pergunta mais crucial é por que a SpaceX escolheu este método de pouso tão incomum e arriscado. Que envolve questões de física e matemática bem complexos e o porquê realizar tão próximo ao solo. Para responder a essa pergunta, é fundamental compreender o conceito central em que todo procedimento de pouso da Starship se baseia, e é conhecido como velocidade terminal. A velocidade terminal é definida como a máxima velocidade que um objeto atinge em queda livre através de um fluido, como por exemplo o ar. Em outras palavras, é o ponto em que um objeto em queda livre alcança uma velocidade máxima, após o qual ele deixa de acelerar e mantém uma velocidade quase constante. Quando este ponto é atingido, diz-se que o corpo atingiu a sua velocidade terminal. Por exemplo, uma pessoa em queda livre atinge uma velocidade terminal de cerca de 200 km por hora, enquanto que uma gota de chuva atinge uma velocidade terminal de cerca de 20 km por hora. A ideia por trás do pouso da Starship é manter sua velocidade terminal o mais baixa possível durante toda a descida. Isso é feito para garantir que a velocidade terminal da nave seja tão baixa que seja necessário consumir uma quantidade mínima de combustível para realizar o pouso com segurança. É por isso então que a manobra de rotação é executada nos momentos finais, quando a nave está muito próxima do solo. Bom, vamos ver com mais detalhe como a manobra Flip Maneuver acontece. Durante a queda da Starship, duas forças principais atuam sobre a nave. A força de arrasto, que age para cima e desacelera a nave, e a força da gravidade, que age para baixo e acelera a nave. A Starship alcança sua velocidade terminal, quando a força de arrasto, que age para cima, se iguala à força da gravidade que age para baixo. Neste ponto, essas duas forças se equilibram, resultando em uma desaceleração constante da nave. Conforme a nave continua a cair, sua velocidade terminal não aumenta, mas sim diminui gradualmente. Isso ocorre porque a atmosfera se torna cada vez mais densa à medida que a nave se aproxima do solo. Tá ok, então, por que cair de barriga na horizontal e não na vertical? É evidente que ao comparar a área da barriga da Starship com a área da parte inferior da nave, a barriga possui uma área de contato muito maior, resultando em um arrasto relativamente maior do que na parte inferior. A área da barriga tem aproximadamente 545 metros quadrados, enquanto a área da parte inferior é de aproximadamente 70 metros quadrados. Isso significa que a área da barriga é cerca de 7.8 vezes maior do que a área da parte inferior, o que gera consideravelmente mais arrasto. Esse arrasto, por sua vez, contribui para uma velocidade terminal muito mais baixa, durante toda a queda. Para efeito de comparação, a velocidade terminal de um Falcon é de 1116 km por hora. Já a da Starship é de 360 km por hora. Essa diferença diária é um dos principais motivos pelos quais a manobra de rotação para uma orientação vertical só é realizada nos momentos finais da descida, quando a nave está muito próxima do solo. A presença de flaps na Starship acrescenta um nível adicional de versatilidade e capacidade de manobra, tornando-a excepcional em suas ações durante a descida. Ao ajustar os flaps, a Starship pode executar manobras que são únicas em relação às outras naves. Por exemplo, retrair ambos os flaps do lado direito permite que a nave faça uma leve rotação para a direita, equivalente a uma curva, semelhante ao movimento de aviões, embora com uma taxa de curvatura muito menor e limitada. O mesmo princípio se aplica quando ambos os flaps do lado esquerdo são retraídos. A nave realiza uma curva para a esquerda. Se ambos os flaps dianteiros forem retraídos, o nariz da nave mergulha, resultando em um pequeno ganho de velocidade horizontal. Ou seja, a nave pode se mover para frente. Isso pode ser útil em situações como escapar de zonas perigosas durante o pouso ou quando a nave está ligeiramente afastada do local ideal para pousar. Ao retrair os flaps traseiros e manter os dianteiros estendidos, a nave pode ser trazida de volta à posição vertical. Além disso, ao ajustar os flaps de forma assimétrica, é possível fazer a nave girar, executando um movimento brusco para a esquerda ou à direita. Em resumo, o controle dos flaps da Starship oferece uma capacidade de manobra sem precedentes durante a descida, permitindo que a nave seja direcionada com precisão para o local de pouso desejado. Para permitir que os motores da Starship funcionem enquanto a nave ainda está na posição horizontal, foram necessárias algumas modificações, incluindo a adição dos chamados Header Tanks. Esses tanques auxiliares são completamente preenchidos com combustível, um com metano e outro com oxigênio, e são usados para alimentar os motores centrais durante a fase de ignição no final do pouso. A razão para essa modificação é que a Starship consome praticamente todo o seu combustível durante a fase de subida. O combustível restante se acumula nas partes baixas dos tanques, o que não é ideal, pois fica em baixa concentração. Isso poderia resultar em problemas com falha dos motores ou funcionamento inadequado, caso o combustível não seja adequadamente distribuído. Os Header Tanks servem como uma solução para este problema, garantindo que haja um suprimento adequado de combustível disponível para a ignição dos motores, através dos da Alcomer, que são esses canos que ligam os Header Tanks aos motores. Estes tanques atuam como um reservatório que pode ser acessado para fornecer combustível aos motores principais independente da posição da Starship, permitindo uma ignição confiável e eficaz até o pouso. Essa é uma das inovações tecnológicas que tornam possível o funcionamento dos motores da Starship em diferentes fases de uma missão, incluindo a fase de pouso. A exploração espacial, apesar de ser incrível, ela traz consigo riscos enormes. Cada detalhe precisa operar de maneira impecável para que uma missão seja considerada bem-sucedida e para evitar a perda de vidas humanas. Esse é um princípio fundamental que caracteriza a exploração espacial, pois é uma atividade intrinsecamente arriscada. Realizar a manobra de Flipman-Nilver, ou manobra suicida, em uma nave em queda livre de barriga e posteriormente posicioná-la verticalmente para o pouso em outro planeta é um desafio que, sob a perspectiva de custos e engenharia, é viável. Porém, ao mesmo tempo, é altamente perigoso, devido à presença de fatores humanos. Embora tenhamos conseguido enviar e pousar com sucesso várias sondas e rovers em Marte, uma viagem tripulada para o planeta vermelho representa um desafio muito maior e mais complexo. Outro desafio que a SpaceX enfrenta é a construção de um traje espacial IVA. Confere aqui neste card os trajes espaciais do futuro. Obrigado por assistir até o final. E se eu te agreguei algum conhecimento, considere se inscrever no canal e deixar um mísero like. Tamo junto e até a próxima.